Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A contaminação de veículos por bactérias, campanhas em busca de doadores de medula óssea, os 27 anos de implantação do Código de Defesa do Consumidor, número de focos de queimadas vem aumentando no Brasil, o trabalho do corpo de bombeiros na coleta de leite materno. E na entrevista de hoje vamos falar sobre transplantes. Hoje é terça-feira, 12 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma situação que muitas vezes passa despercebida, a contaminação de veículos por bactérias. Uma análise feita pela Faculdade de Campinas das partes internas de 26 carros de passeio mostrou a presença de micro-organismos em todos os itens. E de acordo com profissionais, a contaminação acontece pela falta de higiene dos usuários do veículo e pode ocasionar diversas doenças. A falta de higienização das mãos, comer dentro dos veículos e adiar a limpeza interna dos carros pode contribuir com a proliferação de cerca de 10 mil fungos e bactérias nocivos à saúde. É o que aponta uma pesquisa da Faculdade de Biomedicina de Campinas. Em princípio, esse tipo de pesquisa é muito importante de ser divulgado porque ela mostra a importância da higiene pessoal. Porque nenhuma das bactérias que foi relatada na experiência, nenhum daqueles micro-organismos que foi dito como encontrado nos veículos, eles nasceram no veículo. Eles foram levados, eles foram levados por uma contaminação muito provavelmente de mãos, já que o volante foi o local onde a maior incidência foi encontrada. Então, muito provavelmente, aquilo foi levado por mãos. Então, são mãos que carrearam as bactérias, não foi outra coisa. De acordo com a pesquisa, somente no volante dos veículos foram encontradas mais de 700 espécies de bactérias e organismos vivos. Um número quase 10 vezes maior que os de bactérias encontradas em banheiros públicos. Das que foram isoladas, principalmente infecções diarreicas, processos diarreicos. Alguns autolimitados, de curta duração, e alguns de uma duração mais longa, como é o caso da Shiguela. O problema é que todo o processo diarreico leva a um processo de desidratação. Então, é preciso ter muito cuidado de que maneira o paciente vai ser afetado. Mas, o grande problema ali são os processos diarreicos. Fora isso, o aspergílos pode trazer uma infecção pulmonar, pode trazer uma infecção, um problema hepático, mas muito a longo prazo. Mas, principalmente, as doenças diarreicas. Aqui neste Lava Jato, é oferecido há cerca de 4 anos o serviço de higienização dos veículos. É usado um produto neutro, desencrachante em tese, que ele não prejudica a saúde, muito menos para quem tem alergia ou problemas respiratórios. Esse produto, ele faz a limpeza do veículo, desde os tecidos, os plásticos que contém dentro dele. E priorizando também, onde você utiliza mais, é a parte do veículo, que é o volante, que é um principal transmissor de onde vem fungos e bactérias. O tempo de higienização depende do uso do carro, mas pode ser feito no prazo máximo de 6 meses. Isso depende muito da questão do usuário, como é que ele trata o seu carro, se ele vem sempre limpando de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias o seu automóvel. Mas isso a gente põe uma média de 6 em 6 meses, que seria uma prevenção. Então vai depender muito do tecido do carro, se ele é tecido, se ele tem banco de couro, se aquele cliente, o usuário, ele trabalha muito com alimento, com sujeira, se usa muito academia, enfim. Tem muitas questões, muitas variáveis. Mas uma média de 6 em 6 meses seria um tempo padrão para que esse cliente tenha uma prevenção até a questão da sua saúde. E agora vamos falar sobre o balanço do feriado no trânsito no Pará. 24 acidentes e 4 mortes foram registradas nas rodovias federais do Pará durante o feriado prolongado, no último final de semana. 29 condutores foram autuados por estarem dirigindo sobre efeito de bebida alcoólica. Segundo o balanço da Operação Independência 2017, realizada no período de 6 a 10 de setembro pela Polícia Rodoviária Federal do Pará, foram registrados 24 acidentes nas rodovias federais do Estado, que resultaram em 25 pessoas feridas e 4 mortes. Durante a operação foram emitidas 968 notificações, sendo que 33 veículos foram retidos por apresentarem irregularidades na documentação e 29 carteiras de habilitação foram recolhidas por estarem vencidas ou por apresentarem suspeitas de falsificação. 1.087 testes de alcoolemia foram realizados e 29 condutores foram autuados por estarem dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, sendo que 11 deles foram presos por apresentarem nível de alcoolemia acima de 0,3 miligramas, o que é considerado crime de trânsito. As principais infrações registradas foram transitar com o veículo com licenciamento atrasado, ultrapassagem em local proibido e transitar pelo acostamento. Todos os dias é grande o apelo nas redes sociais de campanhas em busca de doadores de medula óssea, mas muita gente não sabe como é feito esse procedimento para se tornar um doador. Em Altamira, o Emopa faz o cadastro, mas a procura ainda é muito pequena. Um frasquinho contendo 10 ml de sangue pode salvar a vida de uma pessoa que precisa de um transplante de medula óssea. Sabe o que dificulta a realização desse procedimento? A falta de um doador. O transplante é indicado para pacientes com leucemia, linfomas, anemias graves e outras 70 doenças relacionadas ao sistema sanguíneo e imunológico. Só que as chances de encontrar um doador compatível são raras, em média, uma a cada 100 mil. Um familiar geralmente é compatível, mas quando isso não acontece é preciso recorrer ao registro brasileiro de doadores de medula óssea. Só que o número de brasileiros cadastrados no redome é muito baixo. Até maio deste ano, havia cerca de 3 milhões de doadores cadastrados. Mas o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. O Hemopa de Altamira não costuma receber muitos doadores de medula óssea. Por mês, eles estimam receber cerca de 10 pessoas. Essa baixa procura pode estar relacionada ao medo, já que muitos acreditam que para ser um doador, é preciso passar por uma pequena cirurgia. É um processo simples, você vai chegar aqui no Hemopa e vai relatar o seu desejo de ser um doador de medula óssea e a gente vai preencher um formulário. Pós preenchimento, a gente vai encaminhar para a sala de coleta e você só vai fazer, coletar uma pequena amostra de 5 ml de sangue apenas. Essa amostra segue para Belém e Belém toma as providências cabíveis para inserção da sua amostra no Cadastro Nacional de Doador de Medula Óssea. E aí, após esse procedimento, o doador fica aguardando ser chamado. A assistente social também explica que não tem muitas restrições para se tornar um doador de medula óssea. O principal é estar em boa saúde. Se ele for compatível, aí então fará exames complementares para realizar a doação. Mas esse chamado pode demorar até mesmo anos. Por isso é importante manter os dados cadastrais atualizados. É importante que quem doa, quem já doou, mantenha o seu cadastro atualizado. Para fazer isso, você vai poder via um hemocentro para fazer essa atualização ou então via internet no site nacional de doador de medula óssea. No último final de semana, aconteceu aqui em Belém um simpósio de doação de órgão e teve como objetivo divulgar informações e elevar os números de doações de transplantes de órgãos e tecidos aqui no Pará. Na entrevista de hoje, abordaremos o assunto mostrando que este mês é alusivo à campanha Setembro Verde, que chama a atenção para a importância da doação de órgãos em todo o Brasil. Não é isso, Larissa? Marcos, quando a gente fala de transplante de órgãos, a gente entra aí numa situação bem complexa, desde a barreira da doação até a efetivação de uma cirurgia para transplantar esse órgão em outro paciente. Para que a gente possa entender um pouquinho essa realidade, a Ana Beltrão, que é coordenadora da Central de Transplantes aqui do estado do Pará, está aqui comigo. Ana, vamos começar falando um pouquinho sobre como está a realidade do nosso estado dentro da situação dos transplantes. O nosso número é considerado positivo? Então, nós temos aqui no estado do Pará somente dois tipos de transplante, é o transplante de córnea e o transplante de rim. Devido a nós termos baixa doação de órgãos e de tecidos, principalmente de tecidos, então nós temos poucos transplantes aqui no estado. Graças a Deus, o transplante de córnea, nós recebemos o benefício dessas córneas poderem vir de outros estados também. Então, a situação exige atenção, porque nós precisamos ter mais doações aqui no estado e a gente, nessa época, que é o mês de setembro, que é o mês nacional da doação de órgãos, porque dia 27 de setembro é o dia nacional do doador de órgãos, a gente procura chamar atenção sobre esse assunto, né? Que o importante é você avisar a sua família, que é um doador de órgãos e de tecidos, para que facilite o trabalho de equipes nos hospitais. Vamos agora, então, entrar neste mérito. Por que que é baixa essa quantidade de doações no estado? É uma questão cultural? Exato, é uma questão cultural e é uma questão complexa. Então, o paraense, ele é um indivíduo solidário, mas ele precisa ter tudo muito bem explicado, né, na hora de uma doação. Então, há necessidade que equipes dentro dos hospitais estejam preparadas para fornecer essas explicações. tirar todas as dúvidas a respeito de uma doação, ou de córnea, ou dos órgãos, para que a pessoa fique segura em relação a isso, a família se sinta segura em relação a isso. Então, nós achamos, enquanto central de transplantes, que nós precisamos trabalhar com essas equipes dentro dos hospitais, para que elas possam fornecer informações seguras, de uma maneira tranquila, para que as pessoas se sintam seguras para realizar a doação do seu familiar. Então, lembrando que só a família que autoriza, familiares de primeiro e segundo grau. Atualmente, onde é que pode ser feita essa doação? Existem regiões mais específicas do estado onde esse possível paciente esteja, que ele pode entrar em contato com a central? A central, ela está sempre disponível a tirar dúvidas a respeito de doação de órgãos e de transplantes. Então, o Pará, ele é um estado extenso, uma área territorial muito extensa. Então, nós dependemos do funcionamento da malha aérea. Por enquanto, é viável a doação de órgãos e tecidos em alguns polos aqui no estado. Por exemplo, Belém, Santarém e Redenção. Fora desses polos, é um pouco mais difícil da gente efetivar isso por causa dessa situação que nós chamamos de logística. A logística para que isso possa acontecer dentro do estado do Pará. E quais são, Ana, as principais dúvidas de um possível doador de órgãos ou até mesmo dos seus familiares? As dúvidas são várias em relação a essa história da doação. Agora, as mais frequentes dizem respeito a como vai ficar essa pessoa depois da doação. Então, os familiares têm dúvidas. Será que essas pessoas vão ficar iguais ao que eram antes? Então, há necessidade de nós explicarmos que a cirurgia de doação é uma cirurgia como outra qualquer. As pessoas terão, por exemplo, o rim retirado ou o coração retirado e essa pessoa será reconstituída através de uma sutura como se fosse uma cirurgia qualquer. A mesma coisa a córnea. A única diferença é que na córnea se faz a cirurgia para a retirada da córnea e depois se fecha a córnea. A córnea não poderá mais ser aberta, mas a fisionomia da pessoa vai ficar muito natural exatamente como ela era. Agora, pacientes, por exemplo, com doenças crônicas, um diabético, um hipertenso, ele pode fazer a doação de órgãos? Ele pode fazer a doação de órgãos e qualquer pessoa pode fazer a doação de órgãos porque, na verdade, esses doadores farão exames para doenças infectocontagiosas, para se verificar funcionamento renal, hepático, coração. Então, há exames que podem mostrar para nós se esses órgãos realmente vão ser viáveis. Então, não há uma contraindicação absoluta, a não ser no que diz respeito a doenças infecciosas graves, como, por exemplo, quem falece de infecção de múltiplos órgãos, pessoas portadoras de hepatite B, C, delta e outras doenças infectocontagiosas. Então, para isso, esse doador será submetido a exames, exames sorológicos, exames clínicos, laboratoriais. A gente já viu aqui que é uma situação, o transplante depende de uma cadeia, desde a família ao profissional de saúde. Caso um familiar esteja no hospital com algum possível doador de transplante, ele comunica ao médico que gostaria de doar aquele órgão e ele não vê uma iniciativa nesse respeito, ele pode, pessoalmente, entrar em contato com a central para tentar fazer esse contato? Pode sim, com certeza. Ele pode entrar em contato com a central de transplante do estado. Nós temos um celular ativo 24 horas ao dia. Temos também um e-mail. Então, a pessoa pode nos contactar. No site da CESPA, nós temos esse contato. E todo mundo pode usar esse contato para esclarecer dúvidas, perguntar a respeito de doação. E não se deixe ficar em dúvida com isso. É importante esclarecer. Mesmo que a equipe médica daquele hospital não possa realizar isso, nós estamos ali com um plantão eficiente, 24 horas ao dia. Esse mês de setembro, Ana, ele é alusivo a essa questão dos transplantes. Você acha qual é a grande mensagem que as pessoas têm que ter quando a gente fala de doação de órgãos? A grande mensagem, quando falamos de doação de órgãos, é as pessoas explicarem para a família que são doadoras. Isso facilita o trabalho das equipes, da central de transplante, saber que aquela pessoa queria ser uma doadora de órgãos ou tecidos como a córnea. Então, a mensagem é essa. Na hora da reunião familiar, nos almoços de domingo, diga para a sua família, eu sou um doador. E também é importante a gente destacar que, às vezes, uma pessoa pode salvar a vida de várias outras. Exatamente. Uma única doação pode salvar inúmeras vidas, já que vários órgãos podem ser utilizados. Se não são utilizados aqui no Pará, a gente pode encaminhar esses órgãos para a utilização em outros estados. Então, tudo pode ser utilizado. Com certeza. Obrigada, Ana, pelos seus esclarecimentos. Marcos, eu volto aí no estúdio, é com você. E agora vamos falar do Código de Defesa do Consumidor. Em 2017, o Código do Consumidor completou 27 anos de implantação. A lei busca o cumprimento do que está no artigo 5º da Constituição Federal e equilibrar a relação de consumo. A lei 8.078 foi assinada pelo então presidente Fernando Collor em setembro de 1990 e entrou em vigor no dia 11 de março de 1991. De acordo com os juristas, o Código de Defesa do Consumidor trouxe ao país o ordenamento nas relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei. Ela consagra princípios e tem normas que esse conjunto todo visa proteger os direitos do consumidor. A Constituição Federal já trouxe no artigo 5º dela que o Estado deve promover a proteção ao consumidor e a lei veio para botar isso em prática. Ou seja, trazer as normas, consagrar os princípios, diretrizes também, até prever crimes também. Todo esse conjunto é objetivando proteger o consumidor que é naturalmente vulnerável na relação de consumo e trazer o equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor que é essa relação que é naturalmente desequilibrada o Código vem para trazer o equilíbrio. Ao longo de 27 anos, o CDC apresentou diversos avanços. Os consumidores passaram a ter seus direitos garantidos em lei. Um deles é o acesso à informação existentes em cadastros, fichas e dados pessoais e de consumo arquivadas sobre ele, conforme diz o artigo 43 da lei. O principal avanço que eu vejo nos últimos anos é que os juízes, os tribunais, têm analisado cada vez mais os casos concretos, que é vendo qual caso se aplica realmente o direito do CDC ou não, porque nem sempre há vulnerabilidade em todos os casos, evitando muitas vezes a pessoa vai e entra com uma ação que na verdade é só para ganhar dinheiro e não tem realmente uma relação consumerista. Então, os juízes têm observado mais isso e analisado o caso concreto para saber quando há vulnerabilidade e quando não há, ou seja, quando é justa a aplicação do CDC e quando ele não deve ser aplicado. Apesar de tantos avanços na lei e na prática, alguns consumidores sentem no bolso o peso de direitos violados. É o caso de Willa, que há cinco anos comprou um notebook que nunca usou. Eu comprei um notebook pela internet e quando ele chegou ele não funcionava. A gente ligava, mas ele não funcionava. E não fazia nada. Aí nós entramos em contato com a empresa, pedimos para eles resolverem. Aí nós não obtivemos uma resposta satisfatória. Aí o que a gente fez, entramos no juizado especial com o advogado e a sentença primeiramente saiu favorável a nós, até porque a empresa nem compareceu no dia da audiência, não mandou ninguém representar nem nada. E foi pedido a execução e mesmo assim até hoje não foi resolvido. São muitos os órgãos que podem ser acessados para fazer valer o direito. Hoje em dia o consumidor pode recorrer ao PROCON, que já é um pouco mais conhecido, que pode ir lá fazer uma reclamação. O PROCON tem poder, inclusive, de aplicar multas. Pode recorrer, ultimamente tem o SEJUSC, que nós chamamos, que é um órgão do judiciário de conciliação. Então, é pré-processual. As pessoas podem ir lá, fazer uma reclamação similar ao PROCON e eles buscam conciliar. Tem também os juizados, que já é uma ação judicial, mas até determinado, ações não complicadas e até um teto, que são 20 salários mínimos, não precisa nem de advogado. A pessoa pode ir lá e faz uma termação, que nós chamamos, que eles mesmos fazem a inicial e dão seguimento ao processo lá. Ou, na última análise, quando precisar, pode vir ao advogado, que nós entramos com a ação judicial quando for necessário e fazemos cumprir o órgão. O judiciário, quando chega nesse ponto, o judiciário faz cumprir o CDC e assegurar os direitos que estão lá na lei, dizendo que devem ser protegidos. Para o ILA, o processo foi desgastante e desanimador. A gente acaba desistindo, até por falta de tempo, do dia a dia que é corrido, aí a gente vai pensando que o juizado especial é algo que realmente deveria ser rápido e não é. Aí acaba se desistindo, a gente acaba largando aquilo de mão. A marinha prendeu quase 100 embarcações irregulares nos rios do Pará nos nove primeiros meses deste ano. Desde janeiro, 38 pessoas morreram em acidentes aquáticos nos rios do estado. A Marinha do Brasil apreendeu 97 embarcações com algum tipo de irregularidades nos rios paraenses somente em 2017. Desde janeiro, 38 pessoas morreram. Foram 27 vítimas somente no naufrágio do navio Capitão Ribeiro, no rio Xingu, em agosto passado. Em todo o ano de 2016, 130 embarcações foram apreendidas. Segundo a Marinha, há cerca de 54 mil embarcações circulando nos rios do estado. Dez naufrágios foram registrados somente este ano. O comando do 4º Distrito Naval apreendeu desde a última quinta-feira três embarcações irregulares durante ações de patrulha e inspeção nos rios do Pará. E agora nós vamos falar de trânsito. Amanhã, o cruzamento das avenidas Bernardo Saião e José Bonifácio no bairro do Guamá, aqui em Belém, serão interditados para dar continuidade na segunda etapa das obras de saneamento no local. Com duração de 30 dias, a interdição da via visa garantir a segurança dos trabalhadores e pedestres que transitam pelo local. Já que qualquer sobrepeso próximo à escavação pode causar desmoronamento. E de acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a rota do trânsito e o itinerário dos ônibus irão mudar. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 9802-3444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o número de focos de queimadas vem aumentando no Brasil. O trabalho do corpo de bombeiros na coleta de leite materno. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostrou o número de focos de queimadas que vem aumentando no Brasil. Só no mês de julho foram registrados mais de 13 mil focos e o Pará é um dos estados que mais desmatou. Nos últimos cinco dias a Altamira registrou 91 focos de queimadas. O dado está presente no relatório que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. Esse relatório mostrou também que o nosso município figura em primeiro lugar na relação dos dez municípios brasileiros com mais focos acumulados nos últimos cinco meses. E não é difícil circular por Altamira e identificar fumaça. Um dos casos mais comuns geralmente são pessoas que querem fazer e tem alguma plantação nas suas propriedades e fazem, tocam, a princípio fica com focos pequenos. Só que a incidência aqui do vento ela é muito o vento aqui é muito rápido e às vezes eles não conseguem controlar aquele pequeno incêndio no mato e eles acionam a gente para tentar resolver. O bombeiro orienta que antes de colocar fogo em áreas para limpar é preciso fazer o chamado aceiro que é o corte da vegetação em volta do terreno para evitar a propagação de incêndio. Mesmo assim o proprietário deve ficar atento. Qual é o cuidado? Se a residência dele tem ele vai precisar ter ele vai ter que ter uma metragem para que ele possa fazer um aceiro e ele ter essa margem de segurança dependendo da situação dele. Se for um caso de uma margem de segurança de 5 metros aproximadamente o problema todo às vezes é que a fumaça incomoda muito quem está nas residências então ele dá uma margem muito maior na parte do aceiro que ele vai fazer isso não vai oferecer risco para a casa ou seja o fogo chegou onde está o aceiro ele morre por ali e não precisa nem chamar o corpo de bombeiros. Uma das explicações dos especialistas para o aumento dos focos de queimadas é que uma grande massa de ar seco e quente se intensificou nos últimos dias em grande parte do país isso funciona como um bloqueio atmosférico inibindo as chuvas e reduzindo a umidade relativa do ar as autoridades pedem a consciência de quem tem que limpar áreas nas zonas urbana ou rural ou de quem trafega pelas estradas nas margens da rodovia transamazônica há vários trechos em que a vegetação foi consumida pelo fogo a fumaça acaba invadindo a pista atrapalhando a visibilidade podendo causar acidentes nesses casos os bombeiros orientam as pessoas a tomarem mais cuidado ao trafegar nas rodovias e atenção para não ser o causador desses incêndios as pessoas às vezes são meio que descuidadas mas esse descuidado pode ocasionar um mal maior então a gente orienta e pede até para que as pessoas que andam nas margens das rodovias aí de estradas que evitem fazer esse tipo de coisa porque uma baganazinha que ele joga se o mato estiver seco vai espalhar e pode ocasionar um mal maior de repente até acidentes mais graves como já teve situações aqui na nossa rodovia que a gente teve que atuar porque o fumaceiro era tão grande que as pessoas nos automóveis não conseguiam passar então a gente pede que as pessoas tenham mais cautela nessa situação se tiver apague a bagana de cigarro e não façam porque hoje a nossa temperatura aqui em Altamira ela é muito seca e os matos com certeza também vão ficar então é uma orientação que a gente dá e gostaríamos de ser atendidos também nessa solicitação A Receita Federal liberou a consulta ao quarto lote de instituição de imposto de renda de 2017 esse lote contempla mais de 48 mil paraenses O quarto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017 também inclui restituições residuais de 2008 a 2016 Ao todo foram liberados mais de 71 milhões de reais para mais de 48 mil contribuintes em todo o Pará Os depósitos serão feitos em 15 de setembro A restituição ficará disponível no banco durante o ano Para saber se teve a declaração liberada o contribuinte deve fazer a consulta no site da Receita ou pelo telefone 146 Os três lotes restantes serão liberados nos dias 16 de outubro 16 de novembro e 15 de dezembro E agora vamos falar de doação de leite materno Todos os dias os recém-nascidos internados na Santa Casa de Misericórdia aqui em Belém precisam de leite materno Muitas vezes as mães não conseguem alimentar os filhos e as crianças contam com a solidariedade de outras mães e do trabalho do Corpo de Bombeiros do Pará A chegada na casa já é repleta de alegria O acolhimento mostra que aqui tem boa vontade de ambos os lados Através do projeto Bombeiros da Vida essa equipe ajuda os bebês da Santa Casa A importância A importância dessa doação de leite é que esse leite vai estar sendo distribuído para mais de 150 bebês que estão internados hoje na UTI da Santa Casa Eu falo 150 mas na realidade o número é maior porque tem leitos que tem gemelar tem leitos que estão sendo divididos com duas crianças até Então são mais de 150 bebês hoje que estão precisando desse leite Os bombeiros fazem um trabalho de intermediários entre mães que tem muito leite para doar e o banco da Santa Casa A pessoa liga para a gente nós fazemos um cadastro nós agendamos com ela uma visita e durante a semana nós vamos lá dar toda uma orientação para ela e deixar o kit e lá nós vamos explicar para ela como ela vai ter que acondicionar o leite como ela vai fazer essa retirada do leite na realidade ela vai ter em média 12 dias para ela fazer um vidrinho desse até a metade para a gente ela não precisa estar fazendo um vidro todo desse se ela conseguir uma mãezinha conseguir devolver para a gente metade de um vidro desse ela já vai estar ajudando Atualmente apenas 264 mães estão ativas no cadastro do projeto mas esse número ainda é pequeno Às vezes nós não estamos contando com esses 264 mães estamos contando hoje com a metade desse número porque tem mães que tem mais dificuldade para tirar tem mães que às vezes precisam parar porque elas estão elas precisam trabalhar então hoje isso só é um número mas não significa que a gente está podendo contar com 264 o ideal seria mais de 300 Tainá é uma das mães cadastradas no projeto A filha Abigail tem apenas 3 meses e o leite é tanto que dele nasceu a vontade de ajudar outras crianças Sou doadora de sangue e entendo que da mesma forma como doação de sangue é equivalente à doação do leite materno é muito dolorido ter excesso de leite e a gente simplesmente desperdiçar a gente sabe que quem recebe uma doação recebe por necessidade eu não estou dividindo o leite da Abigail mas sim ela está doando aquilo que ela não está usando é um processo natural para nós demanda um pouco de atenção de trabalho porque a gente precisa fazer a coleta com cuidado mas é muito gratificante Hoje os bombeiros vieram buscar o leite doado a doação é guardada com cuidado porque o transporte é essencial para a qualidade do leite Você conseguir ao máximo de leite com qualidade para que consiga alimentar as crianças da UTI para que não tenha acidez nem sujidade então esse transporte é crucial para que tenha essa qualidade do leite para as crianças Como é feito esse transporte? Nós viemos com a geleirinha aqui que estou na minha mão é feito da casa da mãe nessa geleirinha dentro do carro a gente coloca uma geleira maior onde comporta todo mais ou menos 20 potes de leite mais ou menos e aí que vai ser levado para a Santa Casa tem durabilidade até 5 horas na geleira até chegar na Santa Casa Diante de todo o cuidado e da facilidade em receber a equipe do corpo de bombeiros em casa a ideia é continuar com a doação Quando a gente puder doar a gente vai doar Mais de 600 mil pessoas ainda não fizeram recadastramento biométrico aqui no Estado do Pará na capital o Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza nove postos de atendimento para o eleitor Apenas 37,8% dos eleitores paraenses fizeram recadastramento biométrico segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará Ou seja faltam mais de 648 mil dos mais de 1 milhão e 43 mil eleitores que precisam se regularizar O prazo para o recadastramento para que o eleitor possa votar nas eleições de 2018 vai até o dia 23 de março de 2018 Por isso o TRE está com nove postos de atendimento espalhados na capital para atender o eleitor A meta estipulada pelo Tribunal Superior Eleitoral é que seja recadastrado pelo menos 80% do eleitorado de Belém Na lista dos 10 bairros da capital paraense que mais faltam revisar eleitores aparece em primeiro lugar o bairro da Terra Firme seguido do bairro da Cremação O TR informa ainda que o posto da companhia Docas do Pará funciona sem necessidade de agendamento Os demais somente por agendamento no site E agora vamos falar de clima O paraense precisa se preparar porque a previsão é de baixo índice de chuvas no estado para os próximos dias deste mês Uma análise climática feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade indica que assim como agosto setembro também apresentará baixo índice pluviométrico com pouca quantidade de chuva Essa situação é causada pelas condições e características fisiográficas da região em virtude de vários fatores atmosféricos incluindo a circulação do vento As manhãs dos próximos dias serão de sol com nebulosidade variando entre poucas nuvens e parcialmente nublado Durante as tardes há tendência de sol com nebulosidade variando entre parcialmente nublado a nublado Além disso é esperado durante os finais da tarde e as primeiras horas da noite ocorrências de chuvas fracas em formas de pancadas A faixa norte do Pará atravessa o seu período mais seco enquanto que o sul do Pará sofrerá um atraso no período de início das chuvas Em relação às temperaturas as máximas diárias devem ficar em torno de 1 a 2 graus acima do normal para o período com destaque para a faixa sul do Pará que ainda deve apresentar temperaturas máximas de até 37 ou 38 graus E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia Em Belém a previsão é de tempo nublado chuvas podem acontecer entre o fim da tarde e o início da noite A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 34 Em Cametá no nordeste paraense a quarta-feira será de tempo aberto durante todo o dia sem previsões de chuvas As temperaturas variam entre 25 e 36 graus Já em Sinop o estado do Mato Grosso a previsão é de sol ao longo do dia Chuvas não são previstas para a região A temperatura mínima prevista de 24 graus e a máxima deve chegar aos 35 E agora vamos falar de Sírio de Nazaré Dados do Diese Pará que estuda os números da festa de Nazaré aqui na capital aponta que a corda do Sírio de 2017 deve ser levada por mais de 7 mil promesseiros Um dos ícones do Sírio a corda deverá ser puxada por cerca de 7 mil promesseiros este ano segundo a análise do Diese O símbolo do Sírio chegou na última quarta-feira a Belém e mede 800 metros sendo que 400 metros serão utilizados na transladação e 400 na grande processão do dia 8 de outubro Segundo o Diese a diretoria da festa de Nazaré os núcleos e as estações da corda não terão qualquer tipo de mudanças estruturais mantendo os mesmos formatos e tamanhos do ano passado Com base nessas informações o Diese estima que cerca de 342 promesseiros estarão no núcleo da cabeça segurando e conduzindo o núcleo e nas 5 estações segurando e conduzindo as estações Somando o total de promesseiros que vão segurando a corda e mais aqueles que colocam mão sobre mão o total de pessoas alcança 7.200 promesseiros mais os 342 promesseiros que estarão no núcleo da cabeça e nas 5 estações o total de promesseiros pode chegar a 7.542 segundo o Diese o Diese também pesquisou o perfil dos promesseiros da corda do sírio são homens e mulheres de todas as idades todas as profissões e de todas as raças que dividem o mesmo espaço já a corda utilizada na trasladação nos últimos anos foi conduzida na maioria por jovens segundo a pesquisa e ainda falando sobre o sírio de Nazaré a Pastoral da Acolhida ainda precisa de doações para atendimento de Romeiros no sírio 2017 a Pastoral precisa de alimentos não perecíveis material de primeiros socorros toalhas produtos de higiene e limpeza a Pastoral da Acolhida do sírio 2017 iniciou a campanha de arrecadação de materiais para recepcionar Romeiros da festividade no espaço da Casa de Plácido centenas de Romeiros são acolhidos pelos voluntários onde recebem os cuidados necessários e primeiros socorros a Pastoral precisa de alimentos não perecíveis toalhinhas produtos de higiene limpeza e materiais de primeiros socorros se você quiser ajudar as doações podem ser entregues no Centro Social de Nazaré na sala da Pastoral da Acolhida de segunda a sexta de oito ao meio-dia e de quinze às vinte e uma horas todos os anos eles estão no sírio de Nossa Senhora de Nazaré protegendo a Berlinda os Romeiros e vivendo a devoção de um jeito único os guardas de Nossa Senhora de Nazaré que voluntariamente doam seu trabalho em prol da evangelização Força que protege une dá ritmo e evangeliza a guarda de Nossa Senhora de Nazaré em Belém é a mais antiga do Brasil criada em 1974 conta hoje com mil e setecentos homens unidos pela fé o trabalho da guarda de Nossa Senhora de Nazaré é o que muita gente pensa que é somente na época do sírio mas o sírio é o ápice das nossas posições onde a guarda consegue fazer aquele trabalho magnífico durante toda essa festa em homenagem à Nossa Senhora mas no decorrer do ano nós temos vários trabalhos como campanhas de doação de sangue como ajuda às pessoas a gente tem grupos de visitação às carcerais grupos de visitações aos hospitais principalmente as famílias dos guardas que estão um pouco afastadas a gente também tem as nossas ações sociais a distribuição no final do ano em presente a gente escolhe uma paróquia que vai para lá leva a sexta base que apresente então tem todo um trabalho voluntário que a gente faz durante o ano inteiro para participar da guarda de Nossa Senhora de Nazaré é necessário ser maior de 18 anos e ter vivência cristã de dois em dois anos nós temos um curso de formação e esse curso de formação é necessário que um guarda que tenha mais de dois anos de atuação ele indique a pessoa a qual ele quer que seja seu afiliado na guarda e essa pessoa tem que ser maior de 18 anos tem que ser do sexo masculino tem que ser um católico atuante também ele passa por um período de formação de três meses e meio e após esse período de acordo com o desenvolvimento dele no decorrer do curso aí sim ele sai da condição de aspirante para a condição de guarda de Nossa Senhora de Nazaré Heraldo desejou ser da guarda de Nazaré desde antes dos 18 anos mais de 30 anos depois não deseja outra coisa e sua vida é marcada pela fé minha vida aqui na guarda foi promessa da minha mãe muito católica tem irmã que chama Nazaré em homenagem em homenagem a São Antônio meu nome leva Antônio também e sempre quando eu olhava eu disse mãe eu quero aquilo ali e quando eu completei 18 anos o meu cunhado me trouxe para a guarda de Nazaré e aqui eu estou até hoje a fé em Deus e em Nossa Senhora foram essenciais no tratamento da mãe de Heraldo a dona Dulce e mais recentemente da filha de 13 anos do guarda a Ayla Beatriz diagnosticada com câncer no osso do braço esquerdo no início deste ano foi minha mãe que ficou num leito de UTI e eu peguei minha mãe e já como ela me pegou sem andar, sem falar sendo alimentada pela boca e foi assim que Deus me entregou para ela e foi assim que Deus me entregou ela para mim e hoje minha mãe está em 90 anos faz crochê simplesmente sem óculos está lá em casa para contar o milagre e aconteceu e o mais recente em 17 de janeiro descobrimos que a minha filha estava com um inimigo como te fala que é um inimigo quando acontece dentro da tua casa parece que uma carreta bate num pilar mexe mas você tem que ter fé e no dia que eu soube essa situação estava vendo uma missa muito bonita que é a missa de início de iniciação dos trabalhos da guarda de Nazaré e ali eu tropei meu joelho e pedi que ele me abandonasse que ficasse do meu lado e hoje a minha filha está curada é difícil falar sem se emocionar você não imagina como eu estou me segurando para não chorar porque hoje é só agradecimento muito agradecimento que eu tenho que fazer para Nossa Senhora para Heraldo a guarda foi base para Rui foi promessa em julho de 2006 o meu filho Jobert Nazareno foi diagnosticado com leucemia e foi assim uma reviravolta em nossas vidas e graças a Deus com apoio com uma grande empresa que eu trabalhava na época eu tive a oportunidade de levá-lo para São Paulo para tratamento até por sugestão da equipe médica e passou um ano em tratamento e nesse período durante esse período nos primeiros meses dele fazendo quimioterapia eu me deparei assim com ele muito debilitado em função da medicação e nesse dia estava só eu ele e Deus nesse momento e Nossa Senhora e ele não queria fazer refeição não queria tomar as medicações dele e eu pedi a Deus e a Nossa Senhora que me desse um caminho para que eu pudesse fazer ele tomar as medicações e a refeição e veio assim do nada eu prometi a ele que a partir daquele momento ele nunca ia mais me ver com um copo de bebida na mão e ele pegou na minha mão e falou pai papo de homem e desde daí eu não bebo vou fazer 11 anos agora dia 18 de novembro que eu não bebo e no ano seguinte eu prometi que ia ser guarda de Nossa Senhora de Nazaré para Rui os milagres não precisam ser grandiosos como a saúde do filho no dia a dia é possível ver a mão de Deus em tudo eu até agradeço a oportunidade de dar esse testemunho por conta que é nosso dia a dia nós somos a gente vive a cada dia a cada momento muitos milagres a gente que não se apercebe esses são os fatos que a gente vive de levar a palavra de Nossa Senhora de Deus para aqueles que precisam e nossas procissões são muitas inúmeras procissões não é somente o sírio durante todo o ano nós trabalhamos com o propósito de sustentar e levar a palavra para quem precisa Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém passa a parte da Família Nazaré Ligue 4006 9211 O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá